A província de Latakia, na Síria, foi atacada esta quarta-feira pelo segundo dia. Os helicópteros e tanques do exército bombardearam posições dos insurgentes e mataram seis civis e um comandante rebelde, segundo as informações do Observatório Sírio para os Direitos Humanos. Terça-feira foi um dia sangrente com pelo menos 35 mortes. As baixas são também graves do lado do exército regular com mais de 100 soldados mortos. nos últimos dias. O conflito chegou também ao vizinho Líbano. Há notícias de confrontos na região de Ersal, junto à fronteira com a Síria, depois de um líbanês ter sido morto pelo exército. Dois meses depois do massacre que matou centenas de pessoas em Taftanas, perto de Idlib, as câmaras puderam filmar a destruição e as valas comuns, dois terços dos habitantes, deixaram a vila. No plano diplomático, a Rússia, cada vez mais pressionada, quer agora uma cimeira, onde participem o Irão e a Turquia. Obrigado. Obrigado.